Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se fores a este Parque Natural, visita as Coleiras de Escusa. As Coleiras de Escusa, na Freguesia de São Salvador, de Araminha, em Marvão, são um monumento nacional e é um lugar que merece ser visitado. As Coleiras era o nome dado à exploração de pedreiras de calcário com forno destinado ao fabrico da cal. Essa rocha cozida depois era moída e dava origem a cal. Visita São Salvador, de Araminha, e vê as paredes das casas montadas com cal.